A tarde volto da roça e descarrego os cargueiros Eu solto a tropa no pasto, prendo o baiô no potreiro Boto milho pras galinhas, boto milho no chiqueiro Aparto todo o meu gato, todo o meu gato leiteiro Depois de todo o trabalho, eu volto pra descansar E na soleira da porta, eu sento pra cachimpar Ali eu vou me entretenendo, vendo as rolinhas voltar Pois moram todas comigo, nas árvores do meu quintal Deste bando de rolinhas Só uma não quer ficar É uma rolinha risca Que muito me faz penar Essa rolinha que eu digo É a derradeira passar Deixando o ninho já feito Pra noutro ninho ir pousar Se essa rolinha acabou Que passa pro meu caminho Que passa pro meu caminho Bem sabe que neste rancho Vive um caboclo sozinho Rolinha se tu quiser Eu te darei Eu te darei meus carinhos Um é pouco e dois é bom Pra viver dentro Pra viver dentro de um ninho Se tu rolinha Se tu rolinha malvada Souvesse a vida cruel Que eu vivo só nesse rancho Sem carinho de mulher Se tu rolinha Rolinha em forma de gente Que passa pro meu sertão Há de cair no meu laço Que eu fiz no meu coração A tarde volto da roça E descarrego os cargueiros Eu solto a tropa no pasto Prendo o baiô no poto